Senhoras e senhores, conheçam o homem que conquistou os primeiros lugares em todos os torneios de esportes, o famoso recordista que ainda jovem se tornou o melhor e mais rico gamer da história, o próprio Ray Fox. Alguns acessórios bonitos não fariam mal. Eu posso me dar ao luxo de olhar o mundo através de óculos de ouro. Então o que vem a seguir pra mim? Ei, um dragão é demais até pra mim. Também é desconfortável, acredite. O que é isso? Um microcavalo? O que você acha de mim? Oh, é isso! Meu trono pessoal! Conveniente e sem escamas de dragão. Devo lembrar que os fones de ouvido Mommy Long Legs são uma má ideia. Pelo menos a coroa não vai me estrangular. Agora eu tô pronto pra ganhar o campeonato mundial de jogos 2 contra 2. Bem, o que você acha dessa obra-prima? Acho que a competição atrairá muitos espectadores só por causa da sua campanha publicitária. Só se destreia por um minuto, por favor! Você me fez perder! Tenho que treinar mais pra vencer o campeonato de 2 contra 2 sozinho! Por que ficar nervoso e se esforçar quando você pode atrapassear um pouco? Cheat codes! Para qualquer jogo, eu nunca vou fazer isso de novo! Ou você acha que eu não sou forte o suficiente pra vencer sozinho? Saia da minha frente! Ei, você fez meus fones de ouvido favoritos voarem pela janela! Isso é novo! Espero que eles não tenham quebrado! Inconfortável! Não consigo ouvir a música, mas elas parecem elegantes! E se eu puder encontrar outra coisa aqui? Vai ter um pequeno problema com isso! Isso é tudo culpa sua! Pegue meus fones de volta agora e não volte sem eles! Caso contrário, você vai perder seu bônus e eu vou te demitir! Tudo bem, Ray, se acalme! Tenho que me concentrar no meu objetivo e continuar no meu caminho para o sucesso! E pra isso, preciso de mais treinamento para vencer a competição de 2 contra 2 sozinho! Mas onde vou encontrar um adversário e companheiro de equipe mais forte do que eu? Em lugar nenhum! Ray, como verdadeiro gamer, leva a sério o primeiro lugar! Ei, Steve! Segure pra mim! Soco de tigre selvagem! Que? Meu punho é tão forte quanto o meu espírito! Bem, o teclado dourado não passou no teste de colisão! Alguém me traga um pouco de gelo! Onde o Frank tá há tanto tempo? Talvez eu possa encontrar algo mais valioso! Ah, vou ter que consertar meu erro! Ei, você se importaria de devolver esses fones de ouvido? Eles caíram da janela daquela casa! Não, não tão rápido! Eu achei! Então me dê algo em troca primeiro! Ah, não tenho nada comigo! Mas são fones do próprio Ray Fox! Que sou o melhor gamer do planeta! Leve-me até ele! E se for verdade, eu os devolvo pessoalmente! Siga-me! Ih, quase me esqueci do alarme! Assim tá melhor! Eu fui pra escola de dança por cinco anos quando criança por um motivo! E é bom não ter ninguém pra me impedir de me concentrar! Senhor, temos um convidado e ele trouxe algo pra você! O quê? Ah, eu tô perdendo equilíbrio! Ai! Você de novo! Você fez meus controles voarem pela janela! Ou eu os fecho! Corra atrás deles ou eu não vou me segurar! Eu me pergunto o que vão encontrar hoje! Uau, que achado! Já que você não precisa deles, eu os guardarei! Obrigado! Ei, é de outra pessoa! Não toque! Não se preocupe! E não volte sem eles! Oh, o verdadeiro Ray Fox! Um verdadeiro sem-teto! Adorei seu apartamento! Também vim devolver seus fones de ouvido! Obrigado! Eles são muito queridos pra mim! Eu ganhei no meu primeiro torneio! Com essa picaria de quinto de diamantes reais? Deixa ela aí! O que mais tem aqui? Que bonecos legais! Por favor, não toque em nada sem minha permissão! Ei! Esse boneco do jogo não é! Ouça, você não tem que ir pra casa por acaso? Ou onde você mora? Espera! Não, não, não! Que tal fazermos uma batalha de brinquedos? Eles são colecionáveis! Mas você tem que ter cuidado com eles! A propósito, o que você tava fazendo quando eu cheguei aqui? Não consegui encontrar um parceiro decente, então eu estava me preparando pra vencer o campeonato sozinho! Então vamos me testar! Vire o controle! É! Vamos jogar agora? Se é assim que você quer, vamos testar suas habilidades! Tenho certeza que é seguro! Eu não me sinto confortável! Nove em cada dez testes dessa cápsula de gamer foram quase sem problemas! Não soa muito reconfortante! Só relaxe e você vai ficar bem! Espero! Enquanto isso, é só colocar o capacete! O que você dizer? Isso faz cúcegas! O scan tá prestes a começar, tá pronto? Acho que sim! Então vamos! É! Isso é fumaça realmente devia aparecer! Aparentemente, o ponto é que os números da escala de riqueza são muito baixos! Mas isso era bastante óbvio! Espera, certamente não tem nenhum erro aqui! Me espalhe rápido, tô com medo! A escala de habilidade do gamer... Mamãe! Isso não pode estar certo! A pontuação dele é ainda maior que a minha! A máquina não pode mentir! Jet, tenho boas notícias pra você! Talvez eu tenha superpoderes agora! Até eu estou com um pouco de inveja desses resultados! Conta interneiramente dele! Você é um gamer nato! Você tem todas as chances de ser meu parceiro! O que você tá pensando? Você não consegue nem segurar o controle direito! Vamos lá, vamos fazer de você uma estrela cibernética! Você não pode estar no time usando roupas assim! Que adiado com as minhas roupas! Mas não se preocupe, meu assistente pode lidar com isso! É, esqueci o que você quer dizer! Ele, não é? Perseguindo um cara lá fora? Defolva os controles! Elas são propriedade da outra pessoa! Não, não aquele assistente! Eu tenho alguém mais eficiente! Ok! Como posso ajudar, senhor? Ai, essa tecnologia alienígena! Não tenha medo dele! Ok, ajude Jet a encontrar um visual de gamer adequado em vez desses trapos! Tarefa difícil, mas vai ser feita! Digitalizando... Tenho que tirar as medidas para determinar a largura, a altura, tamanho de perna e tamanho da orelha e da cabeça! Uau, 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 uau! Eu tenho cócegas! Pare com isso! Medidas feitas! As opções de roupas estão chegando! Pronto! Uau, estou transformado em um piscar de olhos! E isso é confortável! Essas roupas encaixam perfeitamente! Nunca me senti tão legal! Restam os toques finais! Eu vi isso numa revista de moda que encontrei no lixão! Você tá tão irreconhecível! Eu me sinto um ricão! Você não está agradecendo só a mim! Ups! Desculpe, Octi! Você fez um bom trabalho! Que bom que você gostou! Agora preciso tomar um ar! Então, finalmente vamos jogar? Sim, é hora de colocar você à prova! Eu não vou te decepcionar! Aham, do outro lado! Lembre-se de como segurar ele direito! Não tenho certeza se o meu mega teste não estava errado! Bem, vamos testar suas habilidades no Tune Justice! Por que você não está bloqueando meus ataques? Você vai ser muito fácil de derrotar assim! Vou usar alguns combos simples! Eu não pensei que fosse tão difícil jogar jogos como esse! E como o Ray faz isso? Eu não tenho mais nenhum HP! Você está fazendo tudo errado, viu? Eu ganhei sem nem me esforçar! Isso foi realmente inconveniente! Você vai me dar outra chance? Tudo bem! Ei, cuidado! O que você está fazendo? Eu fico mais confortável jogando nessa posição! Agora estou definitivamente pronto para uma revanche! Bem, como quiser! Vamos! Ei, como suas táticas de luta mudaram tanto? Acontece que você não é um oponente tão forte assim! Eu não entendo nada! É como se eu estivesse lutando contra uma pessoa completamente diferente! Você errou um soco de novo! É, eu venhei! O que é o apelido Jet Morcego? Como um morcego, eu fico mais confortável jogando de cabeça para baixo! É a primeira vez que eu perco! É, toma! É que o ataque da tartaruga! Eu sempre segurei o controle direito! E mais uma vez, eu venci você! Isso é loucura! Talvez meu dispositivo não esteja funcionando direito! E se eu tentasse o jeito dele de jogar? Confie em mim! Isso vai levar sua habilidade para o próximo nível! Vamos ver sobre isso! É incomum, mas eu sou muito bom nisso! Não relaxe, Jet! Minha vitória está próxima! Você está prestes a ser nocauteado! Eu consegui! Yay! Eu sou o melhor de novo! E onde ele foi? Sério? Ei, desculpe! Eu tive que sair rapidinho! Não pode ser ajudado! Vamos continuar nosso treinamento? Cheats? Você está realmente determinado a vencer de qualquer maneira? Não, não! Isso é passado! Eu cometi esse erro há muito tempo! Vamos! Eu já te venci antes! Perdi de novo! Não aguento mais! Ah! Ray precisa ser mais cuidadoso se não quiser perder seus pontos de saúde! Hum? O que é isso? Algum tipo de folheto? Um anúncio de cheats para me ajudar a ganhar? Estou cansado de perder pontos de classificação! Essa é a minha última esperança! Como posso ajudá-lo? Eu gostaria de comprar cheats de você! Então me encontra às 5 horas fora do ferro velho! Tenho que me livrar das provas! Ótimo! Esse parece ser o ponto de encontro! Onde ela poderia estar? Não há ninguém aqui! Pssst! Você é o cara que me ligou essa manhã? Aqui estão seus cheats! Me dê o dinheiro rápido! Aqui está! Ah! Tudo bem! Adeus! Eu tenho algumas conquistas e jogos esperando por mim! Eu me pergunto o que ela está fazendo lá! Fecha a tampa! Na verdade, eu trabalho aqui! Ah! Me desculpa! Agora eu vou mostrar a todos quem é o verdadeiro jogador! Esse é o momento da verdade que estou esperando! Ah! Não! Ainda não! Lá vem! Com o Spendrive eu tenho a garantia de ganhar todos os jogos! Estou apenas a alguns passos do sucesso! Espera aí! Correy 1230 está chegando! Santo processador! O que está acontecendo? Há um incêndio! Polícia! Você está preso por violar a lei do jogo justo! Oficial Lucy chegou! Ops! Tudo está sob controle! Não vou desistir sem lutar! Tenho jogado Mortal Kombat e não vou em vão! Espere! Mas você é quem me vendeu os cheats? Sim! Como uma agente disfarçada! Você terá que vir conosco! Espere pelo menos! Pelo menos 5 minutos! Eu tenho que terminar o jogo! Tenho um pouco de consideração! Pare de perder nosso tempo! Não! O jogo desse cara acabou! Ray vai direto para a prisão! No entanto, com uma conexão de internet tão ruim, mesmo entrar no carro sem atrasos você é impossível! Qual é o problema? O jogador Ray não verá seu precioso computador por um tempo! Essa é sua nova casa! Agora você terá muito tempo para pensar sobre o seu comportamento! Então eu não poderei mais jogar! Não posso abraçar meu querido console! Pare de choramingar! Ah, esse é meu colega de quarto! Parece mais um NPC! Ei, podemos conversar? Olá, visitante! Bem-vindo à prisão de Trum! Meu nome é Jasmine! Colete três moedas de tijolo para mim! E eu lhe darei um pão encantado para ajudá-lo! Isso é algum tipo de missão? Bom, vou tentar fazer isso! Como um jogador ávido como o Ray, não teria problemas para completar a missão na vida real! Aparentemente, esses são os tijolos que preciso! Mas o que devo fazer com eles? Talvez bater! Foi surpreendentemente fácil! Agora só preciso entregá-los a Jasmine! Obrigado, viajante! Você completou a tarefa! Aqui está a sua recompensa prometida! Obrigado! E o que há de encantador nele? Uau! É o Gamepad de verdade! Agora não vou ficar entediado aqui! Na prisão, os jogadores só podem sonhar com uma sala fria e atmosférica! Ah! Desligo o sol! Estou tentando dormir! Uau! Como é que tem luzes de neon aqui? Eu recebi um upgrade de cela para o bom comportamento? Parece que estou no Cyberpunk! Para onde foi todo mundo? Mas a realidade acabou sendo muito mais dura! Acorde, princesa adormecida! Oh! Isso foi apenas um sonho! Silêncio! É hora de limpar! Olha a bagunça que você fez! Mas é você que está jogando tudo aqui! Isso não está certo! Onde estão suas maneiras? Não adianta discutir com ele! Isso mesmo! Eu tenho um pão encantado! Eu me pergunto o que esse Gamepad pode fazer! Talvez seja necessário para a próxima missão? Bluetooth ativado! Hum... O que está acontecendo? Vamos tentar controlá-la! Uau! Realmente funciona! E isso pode ser útil! Em uma missão chamada limpeza, você pode usar a ajuda do personagem de Jasmine! É a solução perfeita para economizar tempo e manter a escala de energia completa! Apenas alguns minutos, alguns movimentos da vassoura e um pano e a cela está brilhando! Isso é tão conveniente! Um serviço de limpeza pessoal! Mas quando você está controlando um personagem, você é responsável por ele! Afinal, se você apertar o botão errado, ele pode se machucar! Oh não! Jasmine está perdendo pontos de vida! Eles estão jogando! Vou mostrar o GTA para eles! Que pena! Ela precisa ser curada imediatamente! Tudo bem, não se preocupe! Você nem precisa reaparecer! Posso te levantar a tempo! Ei, me dê agora! Oh, eu não estava fazendo nada ilegal! Jasmine e eu estávamos apenas limpando! Posso controlar totalmente o prisioneiro? É como a simulação de um diretor! Tenha cuidado! Eu sei como usar isso em benefício da prisão! Agora você vai tirar o pó e trazer os meus donuts! Ray não consegue beber sem jogos e gadgets! Mas, como não sobrou nenhum de verdade... Ele vai ter que cortar os de papelão! Bom, gamepads de papelão também podem ser usados! Quem estão enganando? Terei que pensar em outras coisas divertidas para fazer! O que você pode jogar com duas canetas, um elástico e uma pirâmide de copos? É como quando eu era criança! O jogo Jungle Boards é uma atividade perfeita para aprimorar suas habilidades de atirador! Os atiradores me ensinaram que é importante respirar corretamente ao fazer isso! Strike! Eu sou um atirador profissional! Oh sim! Ei, não grite! Você está distraindo os meus pensamentos importantes sobre cookies! Alô? Desculpe! Essa é minha chance! Eu tenho que devolver meu gamepad legalmente recebido! Cuidado! Já foram entregues? Funcionou! Há um motivo pelo qual eu tenho aprimorado minhas habilidades bem já nos jogos! E quando o diretor está fora, é melhor eu me divertir um pouco! Isso vai me ajudar! Brincar de Young Birds não foi bom! Um golpe direto! Esse lugar tem um bom Wi-Fi! Não há nada melhor do que biscoitos nesse mundo! Agora não! Um obstáculo no meu caminho? Então é hora do limbo! É nisso que sou bom! Bom, isso foi muito estranho! Mas pelo menos eu posso terminar a partida! Um verdadeiro jogador está pronto para ser desafiado em qualquer jogo! Agora é sua vez! Vamos ver quais são as suas táticas! Eu tenho um adversário difícil, mas não vou desistir! É bom jogar contra uma pessoa inteligente às vezes! No caso de Ray, contra ele mesmo! Como devo me mover? É um empate! Ufa! Foi uma batalha intensa! Ei, Jasmine! Você quer jogar? Oh! É como competir com um bote! Chato! De jeito nenhum! Uau! Se você notar toda uma combinação de códigos nas barras que podem ser utilizadas para abrir os portões... Não há um minuto a perder! Tem que tentar entrar em todos eles! Não é isso! Não funciona! Vamos lá! Não acredito que consegui! Nossa, isso é tão emocionante! Estou até suando! Ótimo! Parece que o diretor está dormindo! O computador dele está ligado? Não! Eu deveria simplesmente sair por aquela porta! Pois tenho minha liberdade e meu console esperando por mim! Mas alguns minutos de jogo não fariam mal, não é? Sente falta daquela emoção de uma partidinha! Ei, o que você está fazendo aqui? Vencendo? Muito bem! Vença ele! Parece que Frank acabou se tornando um fã de entretenimento virtual! Embora o diretor tenha mentalmente deixado o mundo real... Ray tem que se apressar! Olha! Eu ganhei! Pra onde ele foi? Ah, não! Não pode ser! Atenção! Todas as unidades! Um prisioneiro escapou! O quê? Vou ter que pegá-lo! Eu mesmo! Se eu continuar correndo com isso, eles vão me encontrar rapidamente! Eu tenho que trocar de roupa! E não se esqueça de confundir a trilha! Que bom que eu joguei muito Just Dance! Pra não ser pego, o jogador precisa se livrar do macacão da prisão! Há uma boa variedade aqui! Tenho que me misturar com os clientes! Eu finalmente mudei de pele! E a camisa é bonita! Combina comigo! Ah, não! Um pôster de procurado! Eles vão me encontrar facilmente! Eu tenho que usar a minha experiência no Pint! Assim está melhor! Ele já está aqui! Onde esse cara foi? Vou tentar fingir que sou um manequim! Te peguei! Você achou que poderia fugir de mim? Haha! Você é tão ingênuo! Senhor, o que você quer de mim? Para de fingir! Não sou burro não! Você se encaixa na descrição de um criminoso! Isso é algum tipo de engano! Ray teve muita sorte! E agora ele pode completar a missão com sucesso! A vitória é minha! Esse é o seu controle! Nossos adversários já estão esperando! Olha! Ei, parceiro! Seu mordomo se recusou a me deixar entrar de novo! Sinto muito! Escolho um controle! Eu tenho o meu! Você sabe que eu sempre uso meus próprios dispositivos! Sim! Também não troco meu amigo de ouro por nada! Sim! Vamos começar! Sim! Pegamos alguns amadores! Eles acham que são legais! Ingenos! Bem, agora Mike e Taylor definitivamente não ficarão entediados! Haha! Que vídeo engraçado! Ray, olha! Nós também precisamos filmar isso! Vamos fazer isso do seu celular! O meu não tem câmera! Vamos! Não pensei que seria tão difícil! Parece que estamos jogando contra profissionais de verdade! Isso é chato! Sim, esses dois estão jogando que nem noobes! Mike, quatro mãos! Ainda não tá funcionando! Muito provavelmente eles estão trapaceando! Mais uma vitória! É muito fácil! Não! Não! Eles são trapaceiros com certeza! Isso mesmo! Eles devem ser punidos com justiça! É o meu dever profissional! Leo e Ray parecem estar em apuros! Vou descobrir a localização deles por IP! Eles não podem escapar dos braços da lei! Mike pode fazer até isso? Ele é muito inteligente! Sim! Eu os encontrei! Espere! O policial Sandra está iniciando a operação! Yeah! Ai! Você ouviu isso? Devem ser pombos! Ok, plano B! Ah, tá aberto aqui! Que coisa quebrei o braço! Aí estão vocês, criminosos! Presos em nome da lei! De quem ele tá falando? Não faço ideia! Você pensou que sua trapacea ficaria impune? Vocês vêm comigo! O que tá acontecendo? Não hajam como se não fossem nada, golpistas! Sua cela já está te esperando! Mas nós somos inocentes! Alguém vai nos explicar por que fomos presos? Somos gamers normais! Não fizemos nada de errado! Trapacear é um crime grave no mundo dos eSports! Mike, eles ficaram na minha cela! Enquanto as meninas estiverem de férias, você vai ser meu parceiro! Bem-vindos à prisão, trapaceiros! Jogamos limpo! É mentira, traz um castigo mais severo! Mas isso é verdade! Somos gamers profissionais! Eu não posso fazer isso por muito tempo! Ray parece mal! Sim, esses caras não planejaram fazer uma desintoxicação do jogo! Mas talvez uma pausa nos jogos seja uma boa pra eles! Hehe! Olha esse pobre coitado! Nossos inscritos devem ver esse show! Ei, pessoal! Tenham pena de nós! Vamos jogar pelo menos alguma coisa! Ray se sente horrível! Não, não! Não há jogos ou dispositivos pra trapaceiros! Proibido! Quem é um trapaceiro? Eu não sou um trapaceiro! Vocês são só noobes! O quê? Então vamos ver quem ganha! Isso é uma provocação pra ter a oportunidade de jogar! Mas somos mais inteligentes! Sim, ouviu isso? Esqueça aquilo! Ha! O oficial Sanders pode ser inteligente! Mas seu colega musculoso deveria ser mais cuidadoso! Então, gadgets de jogos! Encomende! Ei, Mike! Você viu meu celular? Você deve ter deixado cair em algum lugar! Entrega oculta necessária! Ah, não sou eu! Hahaha! Boa tarde! Tenho pacote para o Sr. Young! Eu tenho que verificar! Ah, tudo bem! Espere! Sua barba parece suspeita! Aham! Eu sabia! Você também quer ir pra cadeia ou o quê? Eu estava só compreendo o pedido! Eu tenho que ir! Ah! Você não pode me enganar! Mas a felicidade estava tão perto! Eles deviam ter inventado algo mais original! Boa tarde! Entrega para o Sr. Young! Checagem primeira! Sim! Gadgets de novo! Vamos! Claro que não! Não entendi, mas o scanner funcionou! Olha! Só tem cheiro de casa adentro! Ok! Que assim seja! Vou deixar passar! Ele é tão ingênuo no fim das contas! Haha! Meu pacote! Bem! Vamos pegar aqui! Finalmente! Espere, rapaz! Está apetando de novo! É isso! É o fim! Por que está quebrado? Que pena! O plano funcionou! Aqui está o meu controle! Bem! O Rico Léo simplesmente não poderia viver sem seus brinquedos! Ups! Vamos esconder o controle! Que saudade de casa! Você quer nos inundar aqui? Pare de choramingar! Ah! Meu celular! Ray! Olha quantas curtidas você tem! Escute! Você pode acalmar o seu amigo! Quero ir para casa! Ok! Vou tentar! Caso contrário, ele vai assustar todos os nossos prisioneiros com seu choro! Tudo bem! Eu realmente deveria ajudá-lo! Bem! O que foi, amigo? Não fique chateado! Um dia seremos liberados! O que você fez? O que eu fiz? Ah! Sinto muito! É! Por que eu? Silêncio, Léo! Você vai ser ouvido! Você não quer aumentar sua pena de prisão por isso, né? Dói só de assistir! Sim, dói mesmo! Ótimo jogo! Espera! Alguém está ligando! São nossas meninas! São nossas meninas! Oi, Mary! Oi, Jacqueline! Você joga no horário de trabalho? Nós? Não, não! Era uma pausa para o almoço! Temos todos sob controle aqui! Vem! A gente mostra tudo! Ah! Essa eterna escolha! Jogos ou relacionamento! Ray, olha! Esse cara está tentando escapar? Ah! Acho que sim! Tô só! Andando, é isso! Não fui notado! Shhh! Só não me dedurem! Vamos ficar calados! Só nos dê os controles! Pelo menos um, por favor! Esse? Sim, sim! Vai servir! Ah! Esse é o meu jogo favorito! Eu prefiro jogar eu mesmo! Uau! Legal! O que você está fazendo? Prometemos não te dedurar só se você nos desse um controle! Esqueça isso! E fiquem quietos! É mesmo? Tudo bem! Ele mesmo pediu! Então esse é o verdadeiro vilão! Fique calma! Ele não vai escapar! Eu vou impedir ele! Vamos, tênis! Você consegue! Haha! Ele não deveria ter feito isso! O quê? Mas eu peguei aquele tênis! Por que a sirene tocou? Ah! De onde é esse? Eles arruinaram tudo! Tudo que você precisava fazer era nos dar um controle! Carado, Jane! Onde você está indo? Você vai se arrepender! Claro! Conte aos seus companheiros de cela sobre isso! O que aconteceu aqui? Eu não entendi! Esses foram os caras que ligaram a sirene! Obrigado, homens! Sem vocês poderíamos ter perdido ele! O que posso fazer por vocês? Vamos provar que não somos trapaceiros! Sim, isso é o que importa pra nós! Vocês querem jogar? Por que não? Vamos jogar! Me sigam! Leo e Ray serão libertados se vencerem dessa vez também? Embora seja mais provável, eles não vão conseguir terminar o jogo! Sabe? Fazemos isso da próxima vez! Tá ficando tarde! É melhor irmos! Corre! Não temos nada a ver com isso! Eu não quero ficar doente! Então é isso que você chama de subcontrole, né? Sim! Pessoal, precisamos da sua ajuda! Escrevam nos comentários o que devemos dizer às meninas para salvar nossos empregos! Vamos dar joinha nas melhores opções! O que vocês fizeram aqui? É melhor você correr também! Não podemos confiar nada neles! Ah, essa é uma das histórias mais tocantes da nossa prisão! Espero que os meninos fiquem bem! Ups! Então nada de sorvete por hoje! Bem, ok! Amigos, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir! E contem pra gente nos comentários se vocês querem ver mais registros da minha caixa! Não esqueçam de se inscrever e clicar no sininho! Tchau! 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 Obrigado.